O que é isso, rapaz? O que é isso? Confete de tu, garota Um momento Neste baile só entra acompanhado Acompanhado com quem? Ora com quem? Com sua namorada, sua noiva, sua mulher Mas ele tá cheio de mulher Sim, mas todas elas vieram com seus respectivos acompanhantes Pode deixar que eu sou magia, deixa comigo O senhor não vai entrar, cara Me larga, hein? E se eu não largar? Vai ficar segurando aí o dia todo Tá bom, tá bom Você não disse que sua mãe tá acompanhado? Entraram duas moças aí Brincadeira, amor Que filho, pai de amor É um xiste aqui Agora a gente compra a ingresso É uma domicícita Ajunta o dinheiro pra dançar aqui nesse cruz E não pode entrar Você que não tá acompanhado Deve ficar com a minha mulher em casa Tá entendendo? Quer dizer que eu não posso entrar? Pode Acompanhado Botei fantasia de capuço É que eu nomeizei Eu sou discípulo de capuço Botei fantasia de capuço E não posso entrar Quem tá com capuço tá acompanhado Entendeu? Olha, outra coisa, moço Eu não queria falar não, sabe? Mas Eu sou polícia, sabe? É? Eu vim aqui estourar um negócio que tem aí Modos que Sendo da polícia Tanto pode entrar acompanhado Como só É ou não é? O senhor me mostra as suas credenciais E eu É? O quê? Não acredita em mim? Não, senhor Não acredita? Não Tá em cana Pode levar Vamos entrar numa cor Nem eu levo você E você me deixa entrar Falou? Só entra acompanhado, cara Só entra acompanhado, cara Só entra acompanhado, cara Só acompanhado, tô falando Só acompanhado, cara Só acompanhado, cara E aí Não, não, não. Olha aqui, cara. Eu vou acabar perdendo a paciência e você vai se arrepender, viu? Aí, você tá me lembrando também. Oh, meu Deus. Me espera aqui, que eu vou comprar cigarro ali e já volto. Já volto. Hoje o senhor se morre. Pronto, já voltei bem. Rebora agora. Rebora. Aqui, ingresso. Olha aí. Ahanjê, vou a mulher, vou a beijar. Boa hora, gente. Boa hora, gente. Ai, skin doce.